Que o seu Espírito Senhor Jesus esteja em cada um de vocês Aquele que não encontrou ainda, abra o seu coração que o Senhor vai te visitar esta noite Com um som de fogo, um som que desce lá do altar Que Deus traga sobre a sua vida Um som de libertação, um som de cura da alma do Espírito Que seja revestido pelo poder do Espírito Santo Não saia daqui como você entrou Saia aqui transformado, saia aqui transbordando da presença de Deus Que o Senhor te alcança onde você está Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te dá aquilo que você vem buscar Se vem buscar cura, que o Senhor te dá cura Restauração, avivamento na sua vida, na sua casa Senhor, nós clamamos, ó Pai, pelo poder do teu Espírito na sua igreja, Pai Na sua casa nesse dia de hoje, Senhor Bendito é o seu nome sobre o teu povo, ó Pai Que o Espírito Santo abençoe, Senhor Ó Senhor, que traz avivamento assim, como eu te falei Traz, ó Pai, as curas da alma do Espírito Porque assim nós andamos arrastados, ó Pai Chega de enfermidade, mas assim nós temos coragem de colocar no altar do Senhor E esta noite o Senhor vai te convidar pra vir aqui Pra receber um som, um som de cura, um som de restauração, um som de bênção Pra falar em línguas, pra ser transbordante na palavra de Deus É assim que Ele te chamou É pra isso que você vem esta noite Pra buscar aqui a presença certa do Espírito Santo Deus, nós também, ó Pai, queremos orar, Senhor Pela igreja, Senhor Pela catedral que o Senhor possa abençoar, Senhor Enviando pessoas para ajudar a tua casa, Senhor Abençoamos também os pastores, ó Pai Os bispos dessa igreja, Senhor Os irmãos, Senhor Pra que todos possam estar, ó Pai Na condição, ó Pai, de te adorar grandemente, ó Pai Bendito é o Seu nome, Senhor Sobre todas as coisas Ó Senhor, grato nós somos por Ti Em nome do Senhor